O que será que marca um novo tempo? Será que foi tudo que já mudamos juntos? Ou será que é o que vem por aí? Todos os dias o mundo gira, as crianças crescem, a vida se transforma. Para acompanhar o futuro é assim, não pode ficar parado. Ei, o tempo voa, a vida passa, e você vai ficar aí só olhando o movimento? Que nada, vem comigo! Vem realizar seus planos, conquistar seu espaço, lutar pelo que é seu. Vem com a gente, vem querer mais, respirar novos ares, novos lugares, reviver sonhos antigos. Vem, se joga sem medo. A Caixa tá aqui é pra te apoiar, mesmo no que vier. Não importa se o futuro é daqui a uma hora ou daqui a alguns anos. O que importa é que nós vamos estar lá, juntos. Vem 2019, vem futuro.